Olá a todos, estamos aqui para mais uma lição deste curso de Sputcam. O tópico hoje é uma coisa que se chama Scripts. No fundo, isto é a programação do Sputcam. Antes de explicar aqui algumas breves noções do Scripts, gostava de realçar, obviamente vocês notaram já, hoje será o último vídeo deste curso do Sputcam. Gostava de vos agradecer a todos por nos terem acompanhado, por aqueles que foram vendo os nossos vídeos ao longo de todas estas semanas, que temos estado a lançar esta informação. Agradecemos os terem acompanhado. Claro que alguns vídeos terão sido melhores que outros, mas a intenção é criar bom material para o vosso suporte. Acompanhem-nos também de futuro, pois iremos ter outros cursos, outras informações. Podem-nos também sugerir alguns tipos de cursos, alguns vídeos. Estamos abertos, obviamente, para ir ao encontro daquilo que os utilizadores pretendem ver. E pronto, cá estaremos no futuro para vos acompanhar noutros caminhos. Hoje, em relação aos Scripts, de dizer apenas duas ou três coisas. Portanto, o Sputcam pode ser estendido e configurado por estes Scripts. E os Scripts são basicamente uma linguagem própria, chamada Sput4, que é uma linguagem multinível, que existe dentro do Sputcam. Portanto, podem estender muito. Portanto, isto em si próprio é um tópico. Portanto, era impossível, obviamente, num vídeo curto, gostar a explicar isto. Claro que é um tema muito específico e para o qual terão que entrar pela via da programação. Portanto, porque não é tão linear como aquilo que fizemos de criar um programa de maquinação, seja ele de que tipo de percurso for. E podem aceder ao Scripts através deste botão. Tem aqui uma coisa que diz Scripts IDE. Entram neste ambiente, onde podem... Agora fugiu, mas vamos lá tentar abrir outra vez. Onde podem criar novos projetos, módulos. Tem aqui sim uma série de ferramentas que aqueles que estiverem habituados a programar neste tipo de ambientes podem reconhecer. Portanto, criam as vossas ferramentas especiais, por assim dizer, e têm aqui tudo para controlar essa execução. Aqui no Help tem aqui os conteúdos. Podem abrir, obviamente, e depois têm todas as informações necessárias para aprenderem a trabalhar com esta linguagem de programação. Obviamente, há mais informação depois também em alguns sítios aí da internet e também do próprio Supertecam. E nós também temos alguma informação mais. Pronto, mas basicamente é algo que podem desenvolver. Poderá ser interessante para levar, então, o Supertecam também a outros níveis. Nós, do nosso lado, ficamos mais uma vez agradecidos por nos terem acompanhado. Se necessitarem de alguma ajuda neste tópico ou noutros tópicos, estaremos cá para vos ajudar a suportar. Já sabem quais são os canais onde nós estamos presentes. Pronto, olha, e subscrevam o nosso canal. Coloquem-nos comentários. Tenham alguma interação connosco. Podem-nos sugerir até outros cursos, outros vídeos que vos sejam úteis. Estaremos cá, obviamente, para fazer outros caminhos convosco e para vos acompanhar. Portanto, o nosso obrigado e até sempre.